Três vitórias podem manter o técnico Fábio Ambustos no trabalho, pelo menos até o final do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Vitória contra o Deportivo Tátira nesta quarta-feira pela Copa Sul-Americana. Vitória contra o Atlético Goianiense no domingo, na Vila Belmiro. E uma vitória contra o Corinthians pela Copa do Brasil. Mesmo que não classifique, mas vencer o Corinthians é uma questão de honra na Vila Belmiro. Isso aí pode dar um pouco de sossego para o técnico continuar o trabalho dele. Mas está na Berlinda. A diretoria do Santos se reuniu no final de semana, reuniões virtuais. Pode ter certeza que estão consultando, monitorando o mercado, recebendo ofertas de técnicos, de empresários, de técnicos. E de técnicos, até aqueles técnicos que... tem técnico que costuma se oferecer. Quando vê que o negócio está assim, começa a ligar, né? E... Sabe como é que é, né? Já tem gente... É quando dá... Aquela coisa, né? Estou aí... Fiz um trabalho interessante, uma história boa no Santos. Vices da Libertadores. Quem sabe, né? Se não ficarem enchendo o saco do bigodinho. Quem sabe a gente não volta aí, busca o Arthur Gomes lá de novo, lá em Portugal. Reforça o time, conversa com os meninos, faz aquele trabalho, conversa e tal. Enfim. Estou brincando, obviamente. Mas tem muitos técnicos, né? Pelos resultados. Não adianta. Resultado, cara. Futebol é resultado. Se não tiver resultado, meu amigo, não adianta. Ter olhos verdes, ter olhos azuis. Falar espanhol, falar inglês. Isso era uma coisa engraçada. Porque isso é uma coisa muito do futebol sul-americano. Mais do futebol brasileiro, né? Se derrubava técnico, tá, 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 tá. E o negócio foi ganhando uma força. Porque à medida que os valores, os dinheiros, os investimentos que são feitos no futebol são altíssimos, você tem muita gente dando palpite nos clubes. Isso hoje até na Europa. Na Premier League, lá, acabou aquela tolerância. O campeonato francês, lá, colocaram aquele poquetino pra ser o técnico do Paris Saint-Germain. O Neymar, o México, não sei o que. Rodou. Não vem o resultado, roda, meu amigo. Não tem essa. Não tem conversinha. Né? Não tem esse negócio de conversa. Então, assim, pra resumir, né? A derrota deste sábado pro Flamengo foi uma derrota que, assim, é o que eu falo. Isso aí não é o campeonato do Santos, cara. Tava na conta você perder pro Flamengo. Como tá na conta, o Santos ir lá e poder ganhar também. É um clássico. É um clássico grande. E o Flamengo foi, teve melhor, mereceu a vitória. O empate não seria de todo ruim também. Mas, enfim, o Santos não conseguiu vencer. Agora, o campeonato do Santos são esses quatro jogos que tem aí no agora pra frente. O Santos tem o Atlético Goianiense e tem o Havaí fora de casa. Depois tem o Botafogo na Vila e tem o Fortaleza fora de casa. Fortaleza que estava perdendo pro Curitiba aqui mais uma vez. Hoje o Santos está na nona colocação com 19 pontos, né? Com 19 pontos. Amanhã tem o Red Bull Bragantino e Botafogo. Os dois têm 18 pontos. Se empatarem, os dois vão a 19 também e ficam junto com o Santos ali. Agora, se tiver um vencedor, eles passam e o Santos cai ali pra décima colocação no Campeonato Brasileiro. Acho que o melhorzinho ali é o empate de tudo, né? A melhor coisa que possa acontecer é o empate amanhã entre o Red Bull Bragantino e o Botafogo. Então, repito, o Campeonato do Santos são esses quatro jogos aí, cara. Eu fiz até uma enquete no meu canal, né? Perguntando, desses quatro jogos, desses 12 pontos que o Santos tem em escuta, quantos pontos que o Santos conquistaria, né? Quantos pontos que o torcedor acha que o Santos conquistaria nesses 12 pontos aqui? Tive aqui uma boa participação, 1.800 votos, né? 12 pontos, 21% acredita que o Santos conquista 12 pontos, né? Seriam quatro vitórias. 9 pontos, 15%, acreditam. 6 pontos, 25%, acreditam que o Santos vence duas partidas e perde duas dessas quatro restantes. 3 pontos, 19% e nenhum ponto, 19%. Acho que o Santos não vai vencer nenhuma partida dessas aí. Bom, não sei, vamos ver, vamos aguardar. Essa é a opinião do torcedor. No Campeonato Brasileiro do ano passado, no primeiro turno, os 19 jogos do primeiro turno, o Fernando Diniz foi o técnico. Ele caiu na derrota no final do primeiro turno, na última partida, contra o Cuiabá pelo placar de 2x1. Lá, o Santos terminou o primeiro turno na 15ª colocação no ano passado, com 22 pontos, 5 vitórias, 5 vitórias, deixa eu ver quantos empates aqui, 7 empates e 7 derrotas. Não está muito diferente do que é agora, do cenário atual. Porém, o Santos ainda tem 12 pontos em disputa. O segundo turno do Santos, o Santos terminou na 15ª colocação, 22 pontos fez o Diniz. O segundo turno, o Santos terminou em 8º lugar, o segundo turno, e o Santos fez 28 pontos, ao todo 50 pontos. Ele fez 6 pontos a mais do que o Fernando Diniz. E o Santos ficou na 10ª colocação, com 50 pontos no Campeonato Brasileiro. Então, assim, é por isso que eu falo, o jogo contra o Tátia nessa quarta-feira, o Santos classifica, se faz um bom jogo, recupera a confiança dos jogadores, ganha bem do Tátia, joga contra o Atlético Goianiense, vence, vai a 22 pontos, você tem mais 9 pontos em disputa ainda, pode se aproximar aí dos 32 ou 30 pontos, quem sabe 29 pontos aí, chegar porque tem um jogo com o Botafogo, tem jogo com o Havaí fora, o Havaí perdeu para o Cuiabá hoje, o Fortaleza está perdendo para o Curitiba hoje, e o Botafogo, que é um incógnito, o Santos vai jogar na Vila. Então o Santos tem totais condições de se aproximar dos 30 pontos nesse primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Se isso acontecer, se isso acontecer, obviamente, acho que o técnico vai tendo vida na equipe do Santos. Caso perca, logo de cara, vai, ou empata, classifica aí contra o... que é obrigação, né? passar pelo Tátia. Mas se empata com o Atlético Goianiense, que perdeu para o São Paulo hoje, é um time chato para caramba, ano passado eles empataram na Vila, foram dois empates para esse time, inclusive, aí fatalmente, meu amigo, a gente deve ter uma nova, deve ter uma mudança no comando técnico do Santos Futebol Clube. agora, eu vou bater nessa tecla mais uma vez, não é só o problema do técnico, pode até ser, eu conversando com alguns jogadores hoje, eles falam, ah não, tinha que trazer o novo técnico para dar uma representação. Sim, mas cara, o Santos tem problemas de fundamento, eu não sei qual tinha sido o último gol de falta que o Santos marcou, se eu não me engano, foi do Marinho ano passado, não lembro nem qual jogo, inclusive, talvez contra o São Paulo, vai, se eu não me engano, foi isso aí, um 2x2 lá na Vila Belmiro, que o Marinho fez e o, e o, não lembro, não lembro, o Zanocelo fez um gol de falta, o Santos tem problemas seríssimos, de jogadores, e aí, eu sei que tem gente que fica brava comigo, que eu falo, é, mas você ainda vai meter o pau nos meninos, meu amigo, vamos lá, o cara não está jogando o Santos, quando o abençoado do Angulo perde gol embaixo do gol, o cara não é crucificado igual o Judas, é apedrejado em praça pública igual o Judas, quando o Goulart perde gol, não, mas eles, vem cá, eles jogam no Santos, o Santos está nessa situação hoje, porque o nosso ataque é ineficiente, cara, contra o Ceará, não só o Angulo, mas o Marcos Leonardo perdeu gol feito, contra o Corinthians perdemos gols, final do jogo, teve duas oportunidades e não fez, no Campeonato Brasileiro, contra o Red Bull Bragantino, foi uma loucura o que perdemos de gol, então assim, isso passa por Marcos Leonardo, passa por Angelo, passa por todos e tal, e falando em Angelo, o Angelo está precisando de orientação, o Angelo toma um cartão, contra o Atlético Mineiro, ele entra e toma um cartão amarelo, o Angelo toma um cartão contra o Corinthians, no jogo do Campeonato Brasileiro, e o Angelo toma um cartão ontem, cartão bobo, tem que agarrar o cara, vai tentar, todo momento querendo passar por três jogadores, vou falar o que me falaram hoje, é o jogador do Santos que sabia que era atacante, que sabia, meu amigo, tem dia que a coisa não está boa, você quer passar uma vez, os caras fecham a casinha, tem dois, três na sobra, não adianta você forçar isso aí, você não vai conseguir, tem que tocar a bola, mas aí falta orientação, quem que chega no menino, e cobra ele dentro de campo, você não vê isso, você não vê isso no time do Santos, ninguém faz isso, você olha, tem jogador que está olhando para o time do Flamengo, está admirando, o outro está de fralda, ah, mas o João Paulo, o João Paulo está no gol, tem coisas ali no campo, o cara não vai nem ouvir o João Paulo, é quem está ali, é um meio campo, é um outro jogador mais experiente, que tem que fazer isso aí, e o Santos não tem, e aí o técnico fica lá, fazendo assim, fazendo assado, fazendo sei o que e tal, ninguém ouve, o cara ainda fala espanhol ainda, eu estou para dizer para você, que tem menino do Santos, que não entende o que o técnico fala, então, é uma série de coisas, mas é isso, torcer para que o trabalho, o time já treinou hoje, treine amanhã, treine na terça-feira, e quarta-feira tem esse jogo contra o Tátira, que o Santos vença bem, avance na competição, que é importante para os cofres do clube, principalmente, e avança, aí talvez deve pegar o Internacional, e aí contra o Atlético-Guaniense, que esse sim, é o campeonato do Santos, tem que focar nisso aí, por isso que é importante, uma vitória boa nessa quarta-feira, para ter mais tranquilidade, para se trabalhar, e uma vitória, no domingo, contra o Atlético-Guaniense, para cima dele, são todos, eu volto nessa segunda-feira, com mais vídeos, eu acredito sempre, peixão, vamos que vamos, tchau, tchau, tchau.